Dragon Ball Super Super Hero é um filme de animação lançado em 2022 dirigido pelo Kodama Tetsuro e com roteiros design de personagens de maquinário e de cenário feitos pelo Toriyama Akira que é o criador de Dragon Ball e a história desse filme ele se passa depois dos eventos da série do Dragon Ball Super e depois do filme Dragon Ball Super Brule de 2018 e tem umas características diferenciadas nesse filme que vale a pena se comentar uma delas que é o primeiro filme de Dragon Ball feito majoritariamente com animação 3D exceto por alguns poucos flashbacks a animação desse filme é toda feita em CGI mas é um CGI que usa os modelos 3D para organizar os elementos na tela mas que dá para eles texturas que lembram a animação 2D tradicional e uma outra característica de destaque é que o Toriyama a princípio planejou fazer uma história que desse o protagonismo todo para o Piccolo mas o Yoko Akio que é um dos editores lá da Jump convenceu o Toriyama a não focar só no Piccolo mas dividir o protagonismo do Piccolo com o Gohan então o Toriyama ele focou toda a história em tratar da relação do Piccolo e do Gohan numa entrevista ele disse que queria tratar do Gohan a partir de como ele se mantém na função tanto de pesquisador acadêmico como de guerreiro e também na relação do Gohan e do Piccolo como Piccolo sendo o maior mentor e incentivador dele aquele sujeito que está ali fazendo as funções de pai mas mais presente do que o pai de fato do Gohan que é o Goku e a partir dessa relação dos dois personagens que a história se desenvolve mas tem uma outra coisa que vale destaque é que como vilões da história o Toriyama trouxe de volta o exército Red Ribbon e o exército Red Ribbon eles foram vilões originalmente de um arco lá da década de 1980 e depois eles voltaram no arco dos androides mas que já estavam há algum tempo sem aparecer nas animações e nas histórias em quadrinhos ali do eixo principal e sobre o exército Red Ribbon tem uma coisa que eu acredito que seja bem clara é que ele é baseado e é uma grande paródia a ideais totalitários eu sei que tem muitos pesquisadores marxistas que não gostam do termo totalitário principalmente por causa da Hannah Arendt mas dane-se a Arendt eu vou falar aqui em totalitário de um ponto de vista da teoria do Estado e para tentar deixar mais claro aqui eu vou tentar resumir a ideia de totalitário por esse ponto de vista o totalitarismo é um modelo de organização estatal mas para a gente entender ele vamos voltar um pouco e partir da ideia da democracia do que seria a democracia? a democracia é um conceito de origem clássica e a partir desse conceito que é lá do período clássico eu vou invocar aqui o imaginário de uma democracia ideal o que deveria ser uma democracia? uma democracia é um sistema de organização político em que a finalidade desse sistema é o bem comum é o bem de todos os cidadãos e todas as pessoas que fazem parte dele o modo desse sistema operar é através da participação de todos que fazem parte dele e além disso a democracia está vinculada a uma coisa que hoje a gente entende como princípio da legalidade mas seria anacronismo projetar para o período clássico essa ideia de princípio da legalidade mas é algo parecido que é uma ideia de que não só as pessoas que fazem parte dessa organização política como também as pessoas que ocupam cargos de autoridade dentro dela e o próprio sistema, o próprio modelo político, o próprio Estado todos esses devem se submeter às normas e às leis criadas dentro desse modelo então a pessoa comum as leis valem para ela mas para o próprio Estado, para a instituição as leis valem igualmente e para aquele sujeito que está ocupando um cargo de poder de autoridade as leis também valem para ele então essa questão é uma democracia ideal mas como eu falei é uma democracia ideal, ela é idealizada uma democracia de verdade na prática não é assim e inclusive é possível fazer várias críticas ao modelo de estrutura da democracia e muitas delas são legítimas porque a gente tem que lembrar que lá no período clássico tinha democracia mas eram democracias em que tinha também escravidão eram democracias em que estrangeiros não eram cidadãos e também tem várias críticas possíveis à democracia principalmente ao que vem das teorias comunistas e anarquistas de que o modelo democrático na verdade é uma ilusão porque em várias democracias, mesmo teoricamente existindo democracias as pessoas que têm um poder político, que têm um poder econômico são os descendentes das pessoas que tinham poder político e tinham poder econômico na época que esses estados eram ditaduras ou monarquias então uma das grandes críticas da democracia é que muitas vezes oligarquias, pessoas que estão no poder criam instituições que supostamente são democráticas mas na prática essas instituições dão ilusão de que há ali uma democracia mas os grupos que eram privilegiados antes da democracia continuam sendo privilegiados depois da suposta democracia instaurada então aquela velha questão de que se o voto pudesse mudar alguma coisa as pessoas poderosas não deixariam que a gente votasse então existem várias críticas possíveis a se fazer a democracia mas eu vou tratar de democracia aqui a partir dessa definição que eu dei de uma democracia que é idealizada eu vou usar essa noção de democracia idealizada por questões didáticas uma democracia perfeita que a gente sabe que na prática as democracias não são exatamente assim mas vamos pensar aqui nesse exemplo, nessa democracia idealizada para a gente poder entender esses modelos de estruturação política essa democracia que o objetivo dela é o bem de todos o instrumento que ela usa é a participação de todos e ela está vinculada a um ideal de princípio da legalidade que não necessariamente teria esse nome se a gente projetar isso para períodos históricos anteriores mas essa ideia de que todos os indivíduos, inclusive os indivíduos que ocupam cargos dentro do sistema e o próprio sistema, todos eles devem obedecer a lei a partir desse ideal idealizado de democracia a gente consegue entender outros modelos políticos que também são clássicos um deles, por exemplo, é a ideia do autoritarismo o que seria a princípio um autoritarismo? imaginem um sistema político a partir dessa democracia idealizada mas se a gente pegar essa democracia e tirar um dos elementos dela vamos tirar dela, o instrumento dela que é a participação de todos imaginem um sistema político em que os sujeitos e as estruturas estão submissos à lei em que o objetivo é o bem comum, é o bem de todos, supostamente mas que não há participação de todos para alcançar esse objetivo imagina que tem um grupo ou um cara só que reúne o poder e ele decide que ele é o sujeito capaz de decidir o que é o bem comum o que é o melhor para todos esse é o princípio do autoritarismo e a gente tem diferentes modelos de autoritarismo a ditadura, o despotismo, que tem diferenças específicas mas vamos aqui fazer um esforço bem grande e imaginar que seria possível um líder autoritário que está comprometido em alcançar o bem comum ele quer alcançar o que é melhor para todos mas ele vai decidir sozinho o que é melhor para todos qual é a chance disso dar certo? um sujeito que ele acha que ele consegue entender o que é melhor para todos os sujeitos dentro daquele estado sem nem ouvir o ponto de vista dos outros é óbvio que isso aí vai dar merda mas a gente sabe que a chance de um líder autoritário com boa vontade, que quer buscar o bem comum é praticamente impossível porque a simples ideia de um sujeito que quer poder só para ele e não quer dividir com ninguém e acha que ele sozinho pode decidir o que é o melhor para todos é óbvio que esse cara não está bem intencionado e uma das narrativas que é bem comum em sistemas autoritários é essa de que o povo ele não é capaz de saber o que é melhor para ele as pessoas são burras as pessoas são ignorantes e daí o que é que se faz? se constrói narrativas de que aquele líder político ele é mais inteligente do que os outros ele é genial ele é abençoado ele foi escolhido por Deus qualquer narrativa específica esdrúxula que justifique que aquele sujeito é especial e por isso ele tem capacidade de saber o que é melhor para os outros melhor do que as próprias outras pessoas ele supostamente saberia o que é melhor para um fulano mais do que o fulano então ele nem precisa ouvir o fulano então essas narrativas que tentam justificar poderes autoritários com bastante frequência vão por esse caminho o líder político ele é especial ele foi escolhido por Deus ele foi abençoado só ele sabe os caminhos certos então todo mundo tem que seguir ele sem questionar porque eu, tu, nós somos burros e nós somos burros mas nós não conseguimos nem ver o quanto ele é inteligente o quanto o plano dele é bom e nós somos tão burros que nem vale a pena ele gastar o tempo dele para nos explicar a gente simplesmente deve obedecer ele cegamente esse é o tipo de narrativa que costuma se propagar em regimes autoritários ou seja, um regime que não há participação de todos por isso ele não é uma democracia por isso a gente pode entender ele como uma democracia deformada uma democracia que foi distorcida que perdeu pedaços de si no caminho e acabou virando uma coisa horrenda mas também nesses sistemas de organização política clássicos tem outros modelos e um deles é a tirania e a tirania é um modelo um pouco diferente imaginem uma democracia uma democracia que a princípio ela está comprometida em alcançar o bem comum melhor para a sociedade tem ali participação de todos mas em que o Estado e as pessoas que ocupam lugares no Estado elas não estão vinculadas a obedecer a lei ou seja, uma democracia que não é uma democracia e as narrativas para legitimar tiranias às vezes são bem sedutoras porque partem de princípios assim imaginem que nós estamos numa democracia uma democracia indireta nós votamos em pessoas para nos representar e essas pessoas que nós escolhemos para nos representar elas votam em leis que supostamente refletem a nossa vontade ou seja, elas estão lá para dizer o que o povo quer e a partir da vontade do povo elas determinam as leis só que, e se os representantes que nós escolhemos eles traíssem o povo e não fizessem leis que fossem a vontade da população mas sim leis que fossem vontade só deles a partir desse princípio a gente pode considerar que seria válido as pessoas saírem nas ruas e gritarem contra essas leis essas leis que os nossos representantes aprovaram dentro das normas do sistema que determina como se faz leis essas leis, se são contra a vontade da maioria do povo se a maioria do povo sai na rua para gritar e clamar contra essas leis então essas leis não são representação da vontade do povo e se as leis não representam a vontade do povo seria legítimo que um líder político não as cumprisse, não as executasse e isso às vezes pode ser sedutor mas isso é uma grande armadilha e um exemplo para a gente ilustrar o quanto isso pode ser perigoso também vem lá do período clássico na época que o Pericles era o administrador político de Atenas tem um caso que é meio emblemático para estudar esse tipo de tema que foi um caso que durante a batalha do Polioponeso um dos navios da frota naval ateniense ele foi danificado e ele estava afundando e o alto comando que estava dentro do navio eles sabiam que o navio estava afundando só que não tinha botes de fuga para todo mundo então o que eles fizeram? eles não falaram para os soldados para os marinheiros de baixa patente o alto comando subiu no bote fugiram e deixaram os marinheiros e soldados de baixa patente ali sem saber que o navio estava afundando para eles afundarem e morrem afogados porque não ia dar para salvar todo mundo quando essa notícia veio à tona esses oficiais foram julgados e foram condenados à morte só que não só os oficiais foram condenados à morte como surgiu em Atenas a ideia de também condenar à morte as famílias deles só que tinha um problema a lei ela dizia que era caso de condenar traidores pessoas como eles que deixaram seus subordinados morrerem sem saber do perigo para se salvarem era um crime passível de ser punido com a morte mas as famílias deles não tinha lei que condenasse os parentes deles a morrer as esposas, os filhos não tinham nada a ver com isso não foram eles que cometeram os crimes só que o Pericles ele acabou incitando parte da multidão para pedir pela morte das pessoas imagina o povo querendo justiça que na prática eles estavam querendo era vingança não se contentaram em matar os criminosos queriam que os familiares deles também fossem condenados à morte e a defesa dos familiares dizia que ali tinha um problema porque eles não cometeram crimes quem cometeram os crimes foram os oficiais não seus familiares não cabia a eles serem condenados à morte ou condenados a qualquer coisa se eles não tinham cometido o crime então pela lei eles eram inocentes até porque eles não fizeram nada para causar aquela morte desses marinheiros mas a acusação do Pericles foi baseada em que o povo estava nas ruas gritando pela morte deles então se a maioria da população estava gritando pela condenação deles a maioria da população estava gritando algo que era contrário à lei significava que os representantes escolhidos por eles para fazer as leis eles não tinham feito leis que de fato representassem a vontade do povo e sim leis que representavam as vontades pessoais deles se essas leis não representavam a vontade do povo então elas não eram legítimas e o Pericles como governante podia descumprir essas leis e fazer o que a população estava pedindo para ele fazer porque isso sim que era justiça de verdade então basicamente a gente pode resumir essa ideia do modelo da tirania como esse líder político que usando a desculpa de estar seguindo a vontade do povo ele usa isso para descumprir as leis para contornar as leis e fazer uma coisa diferente daquilo que foi determinado pelas leis dizendo que essa coisa que ele escolheu representa mais a vontade do povo do que as leis aprovadas dentro das normas e numa democracia não é assim que funciona existem leis inclusive sobre como se fazem as leis é possível mudar as leis mas essa mudança de lei tem que ser feita dentro do sistema a partir das regras determinadas para mudar essas leis senão elas não são legítimas e a narrativa da tirania diz o contrário se a maioria da população gritou algo que é contra a lei então é porque a lei não representa a vontade do povo e por isso o governante não precisa seguir essas leis e bom, a gente tem um exemplo recente que aconteceu aqui no Brasil que simula esse modelo da tirania que foram lá os atos do 8 de janeiro de 2023 parte da população que foi instigada a invadir órgãos públicos invadiu o congresso invadiu o palácio presidencial invadiu o STF para saquear e quebrar tudo para tentar depor as instituições para a tentativa de um golpe dizer, olha só, nós estamos dando um golpe mas é com apoio da população então se a maioria da população está contra essas instituições e essas leis significam que essas leis e essas instituições não são legítimos e se a gente der um golpe esse golpe é legítimo porque ele representa mais a vontade do povo do que as instituições e as leis então todo esse contexto lá das invasões em Brasília para justificar uma tentativa de golpe é uma narrativa que segue muito esse modelo da tirania ou seja, uma ideia que parte de uma democracia mas que também foi deformada e tirou um dos elementos que constituem ela que é essa questão de que até as autoridades e até as próprias instituições do Estado eles têm que seguir a lei uma autoridade não pode dizer ah, eu vou defender os interesses do povo e por isso justifica eu descumpri as leis eu descumpri as normas que foram instituídas dentro das regras do sistema até porque isso permite que alguém num cargo público que se ele quer uma vantagem pessoal ele incite parte da população a se manifestar a favor dessa vantagem dele daí ele faz aquilo que dá vantagem pra ele e diga que fez isso mas porque o povo que queria que ele fizesse pra dar legitimidade pra esses atos que ele fez que são ilegais mas daí a gente chega no totalitarismo e o totalitarismo ele é um modelo de organização política que ele é muito mais recente ele não é do período clássico é um modelo do século XX então de novo imaginem essa democracia idealizada que na prática essa democracia não existe mas lembrem que a gente está usando esse modelo aqui pra fins didáticos agora imaginem uma democracia em que as autoridades as instituições elas estão vinculadas com o princípio da legalidade as autoridades elas têm que cumprir a lei que o instrumento pra essa democracia ela é a participação de todos os cidadãos mas que a finalidade dela foi distorcida e a finalidade desse sistema não é o bem comum não é o bem de todos é o bem de uns é o bem de um grupo específico e os outros não contam nesse grupo cujo objetivo do Estado é trazer a boa qualidade de vida então parte dos sujeitos que habitam aquele sistema político é fim do Estado proteger eles e causar o bem deles mas a outra parte não é a outra parte não é sujeito eles são excluídos e são excluídos da proteção legal então isso é a base do modelo totalitário que nos leva ao exemplo do nazismo imagina um Estado nazista em que as autoridades estavam vinculadas a seguir as leis em que as pessoas podiam participá-las podiam até votar e participar de algumas atividades cívicas mas que o objetivo não é o bem de todas as pessoas é o bem de um grupo de pessoas e pra alcançar esse grupo de pessoas tudo bem sacrificar as outras pessoas às vezes nem se considera essas outras pessoas como sendo pessoas então no modelo nazista na Alemanha o objetivo do Estado era o bem dos arianos mas os judeus não eram protegidos pela lei não era função do Estado atingir o bem social pra eles os ciganos também os comunistas também homossexuais também pessoas com transtornos mentais também pessoas com doenças congênitas também então tinha um grupo de pessoas que não era função do Estado proteger eles então matar uma pessoa dessas não era crime porque a lei ia proteger quem? aquele grupo que era considerado cidadão os arianos essas outras pessoas se elas não são consideradas legalmente pessoas então eu roubar uma pessoa dessa ou matar ou escravizar uma dessas pessoas nem crime então imaginem uma democracia que deixou de ser democracia porque a finalidade do sistema não é o bem de todas as pessoas tem pessoas ali que não são mais consideradas pessoas inclusive se a gente pegar dados oficiais da Alemanha nazista o desemprego era baixo por quê? porque essas pessoas que não eram arianas que não eram consideradas pessoas se elas não tivessem empregadas não era considerado desemprego se essas pessoas tivessem uma renda baixa ou fossem miseráveis elas não eram consideradas na conta da qualidade de vida e da renda média da população alemã se assassinasse uma dessas pessoas não ia ser considerado crime então nem entravam nas estatísticas e por isso que as estatísticas da Alemanha nazista às vezes são muito boas em questões de economia em trabalho e renda porque simplesmente tem um grupo de pessoas que eles não contam o mesmo acontecia na Itália fascista o mesmo aconteceu na Coreia e na Manchúria ocupada pelo Japão em que o governo da Coreia e da Manchúria eram japoneses e agredir ou matar um cidadão japonês na Coreia e na Manchúria era crime mas se um japonês matasse um coreano ou um chinês não era considerado algo grave talvez nem fosse considerado crime então o modelo totalitarista ele parte dessa ideia de que nem todas as pessoas que vivem ali são consideradas pessoas então o objetivo do Estado é fazer o bem mas o bem para um grupo só e o resto é tudo descartável o resto pode ser sacrificado com o objetivo de trazer bem para aquele grupo específico que foi escolhido mas eu estou simplificando aqui o totalitarismo ele envolve outras características também tem a narrativa beligerante o expansismo militarista tem o uso das tecnologias de propaganda para propagar justamente essas narrativas de superioridade de um grupo inclusive para ter essa estrutura totalitarista é necessário que alguém leve a culpa então pente-se escolher um grupo da sociedade e dizer a culpa de tudo que está errado é deles então descontem neles a gente pode punir eles porque está tudo bem a culpa é deles mesmo então o modelo político totalitário ele necessariamente precisa dessa segregação um grupo da sociedade muitas vezes é étnico mas também pode ser por outros motivos esse grupo eles não são gente eles não precisam ser considerados gentes a lei não protege eles e eles são responsabilizados por todos os problemas sociais esse termo totalitarismo ele é da década de 1920 e ele foi cunhado pelo Giovanni Amendola o Giovanni Amendola ele era um político italiano e ele era oposição ao governo do Mussolini ele era um dos antifascistas originais ele estava lá combatendo brigando com o fascismo que estava ali instaurado na Itália naquele período e ele cria esse termo totalitarista como um deboche inclusive porque uma das características que é comum aos totalitarismos é essa narrativa de que para proteger o país para proteger o bem comum que não é o bem comum de todo mundo é o bem comum daquele grupo os sujeitos eles têm que abrir mão de muitas coisas da individualidade deles para se dedicar ao coletivo para se dedicar ao Estado porque o Estado é a representação máxima das pessoas só que ao mesmo tempo que se diz que o Estado é a representação máxima do interesse das pessoas tem um sujeito que centraliza o poder e o Estado acaba sendo as vontades dele mas para justificar essa concentração de poder em volta desse sujeito que na Itália era o Mussolini se cria essas narrativas de que é preciso que as pessoas se sacrifiquem pelo Estado se sacrifiquem pelo bem comum porque só assim vão fazer do país um lugar melhor sendo que quem está lá em cima os governantes os caras que têm poder de fato eles nunca estão se sacrificando pelo bem comum e o Amêndola ele vai cunhar esse termo totalitarista para falar desse modelo político do Mussolini de criar essa ideia de unidade total em volta do Estado inclusive porque o próprio Mussolini em discurso disse que a Itália dele era o Estado total o próprio Mussolini dizia ao Estado tudo a um indivíduo nada depois disso um outro teórico vai se apropriar do termo que é o Giovanni Gentili o Gentili ele fazia parte do governo fascista ele chegou a ser o ministro da educação do Mussolini e o Gentili ele vai se apropriar do termo totalitarista mas ele vai usar não como um deboche não como uma crítica ele vai usar como um termo para se ter orgulho ele tinha satisfação em dizer que a Itália era totalitarista e ele vai criar várias das teorias dele justificando as narrativas e as políticas fascistas usando o termo totalitarista como base então esse termo totalitarista que vai ser criado como crítica o próprio governo fascista se apropriou dele e passou a usar ele com orgulho dizendo que eles eram de fato totalitaristas e tudo bem mas como eu falei existe uma crítica e o uso desse termo que vem muito em parte dos teóricos marxistas e a birra dos marxistas com o termo totalitarista é por causa da Hannah Arendt A Arendt ela publicou um livro que é as origens do totalitarismo em que ela se propõe a falar sobre o totalitarismo mas ela vai falar sobre o totalitarismo num conceito pós segunda guerra mundial e a grande crítica marxista que tem a uso desse termo que é a Arendt ela vai usar esse termo pra fazer algo que hoje na contemporaneidade se costuma chamar de teoria da ferradura parte da ideia da gente representar os espectros políticos como um segmento de reta de um lado tem a esquerda e do outro lado a direita e o que que a Arendt vai fazer? vai partir da ideia de que um extremismo de direita quanto ele mais se afasta do centro e mais vai ficando extremo mais ele vai se aproximando ao extremismo de esquerda até chegar num ponto que eles quase se encontram da ideia do símbolo da ferradura então o que a Arendt faz é dizer que o socialismo soviético era parecido com o nazismo e obviamente os estadunidenses por guerra fria e muito dos neoliberais eles vão se apropriar dessa narrativa porque isso dá vantagem pra ele imagina um cara neoliberal no contexto de hoje ele dizendo não se tu for muito socialista tu vai ser extremista demais tu vai ser tão extremista que tu vai ser quase um nazista mas o neoliberal que defende o estado mínimo que defende a privatização de todas as funções do estado que defende uma economia completamente não regulada ou seja defende um estado mínimo ao extremo quando ele defende essa narrativa de que o socialismo extremo parece com o nazismo ele pode ser liberal ao extremo ele pode defender uma ideia de estado mínimo ao extremo e fazer pose de que ele não é extremo não eu sou equilibrado eu liberal que defendo o fim completo do estado não sou extremista sou um centro sou um neutro ou seja essa teoria da ferradura ela é vantajosa pra narrativas neoliberais e ela tem vários problemas um deles que primeiro cria uma ideia bastante estereotipada e homogênea do que era a União Soviética porque da Revolução Russa até o fim da União Soviética é um processo de décadas e num processo de décadas houve vários momentos históricos diferentes com contextos econômicos políticos e culturais diferentes a União Soviética não é a mesma do começo ao fim teve vários estágios diferentes dentro da União Soviética como acontece com outros países não dá pra homogeneizar todas essas décadas como uma coisa só partindo do exemplo cultural aqui a União Soviética do início era um momento histórico em que dentro das artes a grande tendência era o construtivismo já no período estalinista vai ter toda uma repressão contra o construtivismo e vai ter um boom do realismo socialista só que mesmo o realismo socialista ele não é uma coisa só uma coisa é o realismo socialista comissionado os grandes quadros as grandes esculturas os grandes monumentos bancados pelo Estado o realismo socialista comissionado pelo Estado nessas grandes obras nos monumentos nas grandes pinturas nas esculturas monumentais era um realismo socialista que ele tendia para um naturalismo idealizado mas muita gente usa essas imagens dessas obras comissionadas para resumir todo o realismo socialista e não era verdade o realismo socialista nas artes populares era outra coisa alguém que defende uma narrativa de forma absoluta de que o realismo socialismo era naturalismo idealizado que fazia propaganda para o Estado quando essas histórias mostram pinturas com retratos de políticos grandes monumentos mas alguma vez eles mostram as gravuras a literatura ilustrada a tapeçaria porque o realismo socialista nas artes populares era uma coisa muito diferente o realismo socialista nas artes populares era modernista inclusive eu comentei sobre as gravuras do realismo socialista no vídeo que eu fiz sobre o Memórias de um Freixo e é completamente diferente dessas imagens do realismo socialista dessas grandes obras comissionadas pelo Estado então dentro do próprio realismo socialista tinha muitas variações muitos entendimentos diferentes de o que era o realismo socialista dependendo em qual época a obra era feita para qual classe social em qual mídia tinham várias diferenças então a União Soviética ela não foi uma coisa homogênea do começo ao fim e outra coisa que eu não vou defender o Stalin aqui o Stalin fez muita coisa horrível mas mesmo a União Soviética no pior período dela comparar o nazismo comparar um sistema totalitário um sistema em que diz que o objetivo é o bem dessas pessoas e essas outras pessoas elas nem são gente pode matar elas que não é homicídio pode escravizar elas que não é escravidão pode roubar as coisas delas que não é roubo porque elas não são gente então elas nem são protegidas pela lei a União Soviética no período mais autoritário dela no período em que o poder estava mais concentrado em um grupo específico de pessoas o período mais autoritário da União Soviética não era totalitário porque não era um sistema legal que dizia que essas pessoas aqui não são gente podem matar elas que não é crime então aproximar a União Soviética do nazismo a partir dessas narrativas que a Arendt faz e que os seguidores da Arendt faz com essa ideia da teoria da ferradura dizer olha só a União Soviética também era totalitarista é por isso que os teóricos marxistas não gostam do termo totalitarista porque geralmente quando alguém usa o termo totalitarista aproveita isso para invocar as teorias da Arendt mas quando eu estou falando em totalitarismo aqui eu não estou falando da Arendt como eu falei eu estou falando de um ponto de vista da teoria do Estado estou falando desse modelo político em que a finalidade do Estado não é o bem de todos mas o bem de um grupo só e o outro grupo nem protegido pela lei é porque eles nem são considerados cidadãos nem são considerados pessoas mas voltando para o Dragon Ball quando o Toriyama ele idealiza o Red Ribbon a Red Ribbon é uma representação inclusive uma paródia de um deboche desses modelos ideais totalitários a Red Ribbon é um grande exército expansionista que atua inclusive em vários lugares do mundo a ideia de que o totalitarismo ele não é específico de um país de um grupo étnico de uma sociedade mas é uma ideia que ela se espalha internacionalmente inclusive se a gente parar para olhar os membros da Red Ribbon dá para perceber que eles foram concebidos com essa ideia de atuação internacional porque o Coronel Silver ele vive no ambiente que parece o Velho Oeste o General White ele parece ser um russo o Oficial Black ele é um negro pelo menos na versão original depois no filme o design dele é repensado para não associar a cor Black justamente com o personagem que é negro o Ninja Púrpura ele parece ser japonês o General Blue claramente é uma alusão oficial nazista um loiro de olho azul com aquela postura aquele uniforme que lembra um uniforme nazista então a Red Ribbon é concebida com a ideia desse exército totalitário de atuação internacional que eles querem dominar o mundo para trazer o bem para eles e se tiver que passar por cima dos outros eles passam por cima dos outros e tanto faz dane-se originalmente eles querem as Dragon Balls justamente para usar o desejo para dominar o mundo inclusive o próprio comandante Red o líder da Red Ribbon ele parece um magnata do petróleo lá dos Estados Unidos e vale também considerar o nome do exército Red Ribbon a faixa vermelha inclusive o brasão deles é um top porque a faixa vermelha isso remete de novo ao fascismo inclusive apesar do termo fascismo ter se popularizado no Brasil tem autores que consideram que a melhor tradução seria fascismo porque o termo italiano ele vem de fascismo da ideia de faixa porque o Mussolini quando ele cria o fascismo ele se apropria de símbolos que eram da guarda pretoriana romana eles tinham como um dos lemas unidos venceremos e um dos brasões da guarda pretoriana eram vários gravetos amarrados por uma fita a ideia de que é fácil quebrar um graveto mas se tu juntar vários gravetos juntos e tentar quebrar vai ser algo muito difícil então a ideia de que a união de vários indivíduos mesmo que individualmente eles sejam fracos quando eles estão unidos eles se tornam fortes e o Mussolini vai se apropriar desse imaginário para pensar no estado como a faixa os sujeitos são gravetos que podem ser facilmente quebrados e o estado fascista o próprio Mussolini é a faixa que amarra todos os gravetos enquanto o estado fascista estiver ali unindo todo o povo italiano o povo italiano seria muito mais forte e ninguém conseguiria quebrar ele então a ideia do termo fascismo vem da faixa e justamente o Red Rainbow é a faixa vermelha esse símbolo da faixa que está associado com o imaginário fascista mas também é vermelho e por que é vermelho? tem entrevistas do Toriyama em que ele fala que uma das inspirações para ele criar o exército Red Ribbon quando ele criou foi o caso do Kramer Vermelho no Camboja Kramer Vermelho era um partido comunista no Camboja o Kampuche Democrático ele era um partido comunista que participou da luta armada para depor a antiga monarquia do Camboja isso mais ou menos na época da guerra do Vietnã e o Kramer Vermelho se aliou ao Vietnã do Norte aliou os Vietcongs inclusive na época da guerra do Vietnã enquanto o Vietnã estava lutando ali com a invasão dos Estados Unidos o Kramer Vermelho estava lutando dentro do Camboja que era ali do lado e eles acabaram derrubando o antigo regime do Camboja e se estabeleceram no poder e eles ficaram governando Camboja entre 1975 e 1979 liderados pelo Pol Pot que era o líder ali do Kramer Vermelho só que quando eles assumiram o poder eles começaram a fazer coisas horríveis eles começaram a matar pessoas inclusive eles brigaram com os comunistas do Vietnã e começaram a atacar o Vietnã e não só isso eles começaram a fazer campos de extermínio e genocídio contra as etnias de origem do Vietnã que estavam no território do Camboja então começou um massacre étnico as pessoas que eram de etnias cuja origem era do Vietnã o Kramer Vermelho simplesmente matava todo mundo exterminava fazer campos de concentração e com isso com o Kramer Vermelho do Pol Pot fazendo essas coisas horríveis no governo do Camboja houve um rompimento porque vários comunistas que eram comunistas democráticos eles se revoltaram contra o Kramer Vermelho e começaram a lutar contra o Estado e o que aconteceu é que esses comunistas eles se aliaram com outros grupos que também eram contra o Kramer Vermelho se aliaram com os comunistas do Vietnã para tentar depor o Kramer Vermelho e a União Soviética começou a mandar armas e financiar os comunistas democráticos a tentarem depor o Kramer Vermelho em 1979 o Kramer Vermelho foi deposto mas os líderes eles fugiram para a Tailândia e da Tailândia eles continuaram liderando então o novo governo que tinha assumido eles não eram considerados legítimos por vários países e o governo do Kramer Vermelho que tinha sido na prática deposto e tinha fugido para a Tailândia virou um governo em exílio e continuou inclusive participando das reuniões da ONU e de fora do Camboja eles continuaram liderando os ataques militares e guerrilhas dentro do Camboja então tinha uma guerra civil dentro do Camboja entre o Kramer Vermelho que era esse grupo que se dizia comunista mas quando assumiu o poder virou totalitário e cometeu vários crimes e vários genocídios e os outros comunistas que tinham uma proposta de comunismo democrático aliado com o Vietnã e recebendo subsídios da União Soviética e esse conflito durou até a década de 1990 e o Torema contou em entrevistas que ele pensou em criar o exército Red Ribbon vendo notícias sobre a guerra civil no Camboja e essa situação do Kramer Vermelho e os massacres étnicos que eles fizeram lá inclusive parte do uniforme do Kramer Vermelho era usar no pescoço um lenço vermelho e branco e se vocês olharem os membros da Red Ribbon o Capitão Yellow o Coronel Silver o General White todos eles tem o pano vermelho preso em volta do pescoço inclusive tem soldados da Red Ribbon que tem o lenço vermelho no pescoço e outros eles tem o lenço vermelho no braço então o exército Red Ribbon ele foi todo concebido para ser uma representação e um deboche dessas estruturas militares totalitárias que apareceram em vários lugares do mundo inclusive a gente tem um ninja púrpura a gente tem ali um representante japonês dentro dessa estrutura e também nos permite pensar algumas coisas sobre a Red Ribbon como ela aparece no Dragon Ball Super Super Hero porque aqui a Red Ribbon aparece sendo liderada pelo Magenta o Magenta é um grande empresário que é o filho do comandante Red ou seja o comandante Red morreu a Red Ribbon original foi destruída mas o filho dele sobreviveu as riquezas dele sobreviveram o poder e a influência da família sobreviveram e o Magenta ele se reorganizou sendo um grande industrial um grande capitalista da indústria farmacêutica e a gente pode pensar em que outro lugar do mundo aconteceu de grandes militares totalitários que fizeram guerra e cometeram crimes horríveis de genocídio depois que eles morreram os filhos deles assumiram dentro de uma economia capitalista e eles assumiram esse cargo de poder só porque eles herdaram os privilégios que os pais e os avós deles militares construíram com violência com guerra e eles assumem um cargo ali dentro daquele modelo novo capitalista como se nada tivesse acontecido como se fosse completamente legítimo aquela riqueza deles se esquece que foi um império econômico construído com guerra com genocídio com um monte de violência porque agora esse filho desse sujeito é poderoso e ele se coloca lá na indústria capitalista e todo mundo aceita ele de boa porque ele tem dinheiro dá pra gente ver isso em vários lugares do mundo mas se a gente falar de uma obra que é japonesa é aquilo que eu já comentei em vários outros vídeos sobre como os filhos e os netos dos militares que governaram o Japão durante a segunda guerra mundial e fizeram um monte de atrocidades como os pais e os avós deles foram perdoados e eles mantiveram todo aquele capital que eles acumularam e se inseriram na sociedade contemporânea ainda como figuras de autoridade ainda como figuras de poder e ninguém foi punido por nada e as famílias que tinham o poder antes continuaram tendo poder agora e ainda é curioso a gente pensar que uma janta ele criou uma indústria farmacêutica o lucro dela ele usou pra reconstruir o exército Red Ribble então o sujeito que fabrica remédios é o mesmo sujeito que fabrica armas o remédio que serve pra curar é feito pelo mesmo sujeito que faz as armas pra matar e isso é algo muito comum na indústria dos Estados Unidos por exemplo em toda a política externa estadunidense se a gente pensar agora no conflito de Israel e a Palestina o governo estadunidense pedindo cessar fogo mandando algumas comidas e remédios pra ajuda humanitária mas ao mesmo tempo que eles estão pedindo cessar fogo e estão mandando comidas e remédios por civis eles estão mandando armas pro exército de Israel continuar a guerra ou melhor eles estão vendendo armas pro exército de Israel ganhar a guerra então o sujeito que vende o remédio também é o sujeito que vende a arma por quê? porque se ele curar aquelas pessoas aquelas pessoas podem guerrear mais se as pessoas guerrearem mais vão comprar as armas deles e se comprarem as armas deles vão ter mais feridos e se tiver mais feridos vão precisar comprar mais remédios então o ciclo da indústria de armas e da indústria de saúde ali fazem tudo parte do mesmo Uru Porus mas outro ponto que dá pra gente pensar a partir do Dragon Ball Super Super Hero é justamente um dos temas centrais que tá no subtítulo que é a ideia do super herói esse filme ele vai discutir algumas coisas a partir desse imaginário da ideia de o que é um super herói e é interessante se a gente pensar que na época que o Dragon Ball Super a animação tava sendo exibida um pouco antes da estreia do arco do Torneio do Poder o Toriyama numa entrevista ele falou que ele nunca pensou o Goku como um herói e que as pessoas que achavam que o Goku era um herói não tinham entendido o que ele tinha feito e que no próximo arco ele ia mostrar de fato que o Goku não era um herói e ele tava se referindo ali ao arco do Torneio do Poder em que o Goku ele tá mais interessado em testar a força dele em lutar contra pessoas mais fortes mais poderosas que ele ainda não conhece ele propõe pro Zen-O a ideia de um torneio entre pessoas de diferentes universos e ao propor isso ele coloca em risco a existência dos universos porque a proposta do torneio é que o universo que vencer sobrevive e todos os outros universos vão ser apagados e o Goku não tá nem aí ele tá na diversão pela luta ele quer vencer o torneio e ele não se importa que vários universos vão ser apagados inclusive que talvez o universo onde ele vive onde os amigos e a família dele vivem vão ser apagados o foco dele é em lutar e isso é uma das coisas que o Toriyama queria dizer quando ele falou ah se vocês acham que o Goku é um herói vocês não entenderam o que eu fiz a ideia de que o Goku o Goku não é um sujeito mal inclusive se ele fosse um sujeito mal ele não conseguiria andar na nuvem dourada mas o Goku não é um cara que ele tá preocupado tanto assim em salvar as pessoas em salvar o mundo o Goku muitas vezes ele tá na ânsia ali de que ele quer se divertir lutando e por consequência ele salva o mundo mas não era o objetivo principal dele se ele puder ajudar alguém ele ajuda mas o foco principal dele é se divertir na luta ele é um cara que ele gosta da disputa da emoção ali daquela competição e por acaso como consequência ele acaba salvando o mundo às vezes e bom mas se a gente parar pra pensar nesse ponto de vista do Toriyama ele não tá completamente certo não é uma verdade absoluta porque a própria ideia de o que é um herói ela se modifica ao longo da história se a gente pensar o herói o herói original é um arquétipo é um elemento que vai aparecer em várias culturas diferentes a ideia de um sujeito que ele é capaz de vencer grandes desafios ele é muito corajoso ele é muito bravo ele é muito habilidoso ele se depara com um perigo com uma ameaça com um desafio muito grande que uma pessoa normal não conseguiria fazer mas ele vai lá e consegue superar essa dificuldade de fazer e ao fazer isso ele é um sujeito exemplar é alguém que a gente olha e pensa eu queria ser igual a ele se todo mundo fosse igual a ele a humanidade estaria num patamar acima então a ideia de um herói clássico a ideia do herói que vai aparecer nos mitos gregos a ideia do herói que vai aparecer lá na hipopéia do Gilgamesh que depois vai aparecer em outras manifestações o herói é esse sujeito que ele é capaz de grandes façanhas e que inspira os outros que a gente olha e pensa eu quero ser que nem esse cara mas com o passar do tempo a ideia do herói pode ser modificada se a gente pegar na estrutura ocidental o quanto depois do cristianismo na cultura cristã para ser herói não basta ir lá e vencer grandes dificuldades o sujeito também precisa ter virtudes morais ele precisa ser digno ele precisa ser bom ele precisa ser justo então é uma outra concepção de herói que não é só virtudes físicas existem virtudes que são internas que são morais que são espirituais para tu também ser herói então em diferentes contextos se tem diferentes noções do que é o herói e a ideia do super herói é uma variação desse modelo de herói o herói é um arquétipo o super herói não é um arquétipo é um modelo específico de herói que existe um recorte específico cultural existe em alguns lugares em algum recorte de tempo que está ali a ideia do super herói então o super herói é uma representação coletiva que deriva do arquétipo do herói mas o super herói não é exatamente a mesma coisa do herói isso me lembra um comentário que eu vi na internet esses dias de um sujeito que estava dizendo que os filmes de Senhor dos Anéis são muito melhores do que os filmes de herói só que peraí tem um problema Senhor dos Anéis é um filme de herói porque todo super herói é um herói mas nem todo herói é um super herói se a gente pensar no Senhor dos Anéis o Aragorn é muito um herói do romantismo a tradição do romantismo é uma forte influência na obra do Tolkien e na tradição do romantismo qual era o imaginário do herói? o romantismo tinha o costume de ir lá na Idade Média e imaginar a Idade Média não como a Idade Média era de fato mas imaginar a Idade Média de forma idealizada sendo melhor do que ela realmente era isso é um dos elementos comuns da tradição do romantismo esse resgate da Idade Média mas de uma Idade Média idealizada e quem eram os heróis do romantismo? eram os cavaleiros medievais idealizados o cavaleiro de armadura brilhante com a espada mágica que ele faz façanhas incríveis ele não só é bom de combate ele é um grande guerreiro como também ele é um cara muito justo ele tem uma postura muito nobre ele parece um sujeito muito imponente ele impõe respeito as pessoas más quando olham para ele se sentem intimidados as pessoas boas quando olham para ele se sentem tranquilas e protegidas esse sujeito que ele é um guerreiro mas ele é um culto ele é um intelectual ele é protegido pelos deuses se a gente olhar para o Aragorn do Senhor dos Anéis o Aragorn é isso o Aragorn tem todos os critérios de um herói de uma narrativa romântica o cavaleiro medieval que é um grande guerreiro mas também é extremamente culto e ele protege os fracos e é justo e é o cavaleiro idealizado então o Senhor dos Anéis é uma história de herói e ela não esconde que é uma história de herói inclusive o Tolkien usa muito como base não só os heróis clássicos os heróis dos mitos antigos como o ideal do herói do romantismo e o super herói é um tipo de herói é um tipo de herói que ele vai surgir no século XX e que está todo associado a imaginar esse mundo fantástico dos heróis esses sujeitos que vencem grandes desafios que superam adversidades que também são justos que são nobres em diferentes proporções dependendo do contexto histórico e do contexto cultural esse equilíbrio entre as virtudes físicas combativas e entre as virtudes morais e espirituais eles podem estar em proporções diferentes mas geralmente eles estão os dois ali mas o que tem de diferente do super herói é que ele vai reimaginar o contexto do herói mas para a contemporaneidade não é um herói que viveu num passado mítico um herói que viveu na antiguidade que é um dos antepassados nossos que nós temos que usar como exemplo a partir do passado é a ideia de que e se esses heróis fantásticos vivessem no presente e essas narrativas não só se passam no presente como elas são influenciadas pelas tradições do presente o super herói ele vai ser influenciado pela literatura policial hard-boiled vai ser influenciado pela ficção científica vai ser influenciado pelos heróis mascarados toda aquela tradição de narrativas fantásticas da contemporaneidade da literatura pulp vai influenciar a construção de um novo modelo de herói que vai ser o super herói essa nova categoria de representação coletiva que deriva lá do arquétipo do herói só que inserida na nossa contemporaneidade e a partir das referências literárias narrativas visuais da contemporaneidade e daí a gente pode iniciar toda uma discussão sobre a origem do super herói a DC adora dizer que o primeiro super herói é o Superman porque pra DC é uma boa propaganda mas qual é o limite de onde começa o primeiro super herói será que o fantasma não poderia ser considerado um super herói mas ele só não é considerado um super herói porque quem contou a narrativa foram os historiadores dos quadrinhos que eram patrocinados pela DC ou mesmo assim se o Superman foi o primeiro herói e Superman foi criado em 1938 no Japão a gente já tinha o Ogombat que ele é ou de 1931 ou de 1932 o Gama Ode que é de 1932 e tem vários outros heróis que estão dentro desse mesmo modelo no Japão que são anteriores ao Superman esses heróis que eles estão na contemporaneidade eles são influenciados pela literatura PUP e por elementos das artes visuais do século XX pela ficção científica pelas histórias dos ladrões-cavalheiros pela literatura hard-boiled então esse imaginário que aparece nos Estados Unidos também estava aparecendo no Japão ao mesmo tempo talvez até um pouco antes e talvez tenha aparecido em outros lugares e o Dragon Ball Super Hero vai discutir um pouco isso o que é a ideia do super-herói porque o próprio Toriyama disse que para ele o Goku não era um herói e se a gente pensar no herói esse ideal de herói como sujeito que tem as virtudes competitivas e tem as virtudes morais talvez o Goku não seja o herói mesmo o sujeito que prefere ficar numa luta pela diversão da luta e não por salvar as pessoas talvez falte um elemento ali mas se a gente pensar no ideal do herói clássico o Heracles por exemplo que é um modelo tradicional de herói lá do imaginário grego antigo esse sujeito que enfrenta grandes desafios e supera todos os grandes desafios e que a gente olha para ele e pensa pô eu quero ser que nem ele ele é um grande exemplo a partir desse paradigma talvez o Goku possa ser considerado um herói mas o Dragon Ball Super Super Hero ele não é sobre o arquétipo de herói ele é sobre uma derivação que resultou numa categoria de representação coletiva específica que é o super herói lembre né todo super herói é um herói mas nem todo herói é um super herói e se o filme está tratando de super heróis o Goku talvez não seja um super herói mas então o que é um super herói? um dos temas do Dragon Ball Super Super Hero é tratar sobre esse imaginário de o que é um super herói e não só sobre o que é um super herói mas como nós nos relacionamos com o imaginário do super herói e não só o lado bom disso como o Toriyama aqui também vai fazer uma crítica sobre como nós nos relacionamos com esse imaginário e pra chegar nisso ele vai partir do Dr. Redo na trama o Magenta que é esse filho do comandante Red tentando ali criar uma nova versão do exército Red Ribbon ele vai atrás do Dr. Redo o Dr. Redo ele é o neto do Dr. Gero que foi o criador original dos Jins on Ninguém da Red Ribbon e o Dr. Redo ele também conhece essa tecnologia e o Magenta vai atrás dele porque quer que ele construa novos androides que possam ser usados como armas por esse novo exército da Red Ribbon e quando a gente conhece o Dr. Redo a gente consegue encontrar ali algumas características uma delas é que ele é um cientista extremamente inteligente mas ao mesmo tempo que ele é inteligente ele é um cara que se interessa pela pesquisa e pela ciência ele é um sujeito que não se importa muito com a ética dessa ciência o Magenta oferece pra ele financiamento ilimitado pra ele trabalhar na pesquisa dele como ele quiser e não se importa muito com as consequências a princípio ele tá interessado em ter dinheiro pra desenvolver a pesquisa dele pra poder ver até onde ele consegue ir então tem todo um lance de um desenvolvimento científico que não tá preocupado com uma ética que conduza esses experimentos e esse desenvolvimento científico a ciência pela ciência e o que ela vai causar na humanidade não é um problema a ser pensado bom, essa é uma questão que tem várias obras que discutem inclusive quase todo todo o gênero mecha ele se desenvolve a partir dessa questão mas tem outra característica que é relevante pra nós entendermos o Dr. Redo é que ele é um sujeito que ele é muito fã de super-heróis ele é muito fã de super-heróis ele se veste como um super-herói ele gosta de fazer poses de super-herói ele vai em convenções de super-herói fazer cosplay e ao mesmo tempo que ele é um sujeito que ele gosta muito de super-heróis se perguntar pra ele sobre o tema ele não consegue desenvolver muito ele gosta de super-heróis porque ele acha que os super-heróis são legais então os super-heróis são bons porque são legais e ponto e ele não pensa muito o que seria o super-herói o que faria de alguém exatamente um super-herói e a partir do Redo o Toriyama e o Kodama eles vão discutir um pouco essa relação do público dos fãs com o imaginário de super-herói porque o quanto os fãs de super-heróis se tem por aí que eles acham legal os super-heróis eles defendem o gênero mas que não conseguem elaborar muito bem o que é um super-herói sobre o que se trata e eles gostam porque é legal aquela cena bastante comentada do episódio dos Simpsons em que o Bart vai conhecer o Alan Moore e fala que ele não lê os balões ele só gosta de ver os desenhos dos personagens lutando o que nos leva a um ponto que é um dos elementos que é caracterizante de o que é um super-herói parte desse imaginário do super-herói ele está baseado na ideia da fantasia de poder a fantasia de poder é aquela satisfação que a gente sente em imaginar que tem várias coisas erradas no mundo mas que poderia ir até lá e forçar as coisas erradas a estarem certas imagina estar acontecendo uma injustiça como seria legal ter poder para ir lá e obrigar essa injustiça a acabar como seria legal se eu tivesse poder quando eu visse uma pessoa fazendo algo ruim eu ia lá e ia fazer essa pessoa parar de fazer algo ruim e ia poder castigar ela para ela nunca mais fazer então a fantasia de poder está nesse imaginário nessa experiência um tanto catártica que a gente tem ao ver essas histórias de pessoas que são muito poderosas eles veem algo errado e eles tem poder para ir lá e consertar e se precisar eles vão consertar a força porque o super-herói é um sujeito que ele vai lá e desce porrada até endireitar o que está errado e isso é uma característica meio inescapável do imaginário do super-herói porque o super-herói é isso é o cara que tem poder para ir lá e corrigir o mundo só que esse imaginário da fantasia de poder do herói ser aquele sujeito que tem poder para descer o cacete em quem está errado e consertar as coisas com força com poder isso é interessante no imaginário idealizado nas histórias porque se tu tentar aplicar isso para o mundo real isso se torna muito complicado imagina se eu tivesse o poder e decidisse que eu vou usar o poder que eu tenho para obrigar as pessoas que estão fazendo coisas erradas a não fazerem mais coisas erradas e forçar as coisas certas a serem feitas de forma certa tá, mas quem determina o que é certo e o que é errado será que eu vou saber o que é certo e o que é errado para distinguir e se eu achar que uma coisa errada é certa e eu usar o meu poder para forçar isso ao invés de estar consertando o mundo eu vou estar fazendo do mundo um lugar pior porque determinar o que é certo e o que é errado é muito mais complicado então a fantasia de poder é uma característica inescapável desse imaginário do super-herói mas o problema é quando se constrói um imaginário do super-herói só a partir dela como se ela fosse a única característica que definisse o super-herói quem acompanha o canal sabe que eu não gosto dos filmes de super-herói do Zack Snyder mais uma implicância com ele é justamente sobre como ele apresenta os super-heróis porque o imaginário de super-heróis do Snyder é totalmente calcado na fantasia de poder e ele esquece várias outras características que são importantes para definir o super-herói e a definição de super-herói dele acaba virando pura fantasia de poder um exemplo que eu posso dar é na versão dele do Liga da Justiça o Superman está morto os outros personagens estão lá bastante sentidos que não tem o Superman o Batman vai fazer todo um discurso sobre como o Superman era o melhor deles como ele era importante como ele inspirava os outros a ser melhor então tem todo um discurso que os personagens fazem sobre como o Superman é um cara muito legal o Superman é um cara muito bom o Superman é um cara tão legal que ele inspira os outros a serem bons e a serem legais também e isso é uma das características tradicionais do imaginário do herói lá do arquétipo original do mundo clássico o herói como aquele sujeito que inspira os outros a serem melhores só que daí quando o Superman de fato ressuscita ele simplesmente não fala com ninguém ele não conversa com os outros super-heróis não mostra ele inspirando não mostra ele sendo um cara muito legal um cara muito digno ele é simplesmente um cara muito forte que desce porrada em todo mundo então tem todo um discurso do Superman como esse herói idealizado que inspira os outros mas quando ele entra em cena ele é só fantasia de poder ele é só poder bruto ele é só um cara que desce porrada em todo mundo e essa parte de descer e porrada em todo mundo é uma característica importante para o super-herói mas ele não é só isso se tu fica só nisso tu desvia e cai nesse imaginário de herói que é alguém que simplesmente dá porrada em todo mundo e as outras características e as virtudes morais e a função como sujeito que inspira os outros a serem melhores aquele sujeito cara que quando está perto da gente a gente pensa esse cara é muito legal quero ser legal que nem ele vou me esforçar para ser legal que nem ele se eu resumo o super-herói a alguém que simplesmente desce o cacete em todo mundo se perde ele deixa de ser um herói no sentido dos elementos lá do arquétipo clássico e o quanto parte do público atual que se relaciona com essas narrativas super-heróicas o quanto deles realmente entendem o conceito como ele se relaciona com o contexto social com o contexto histórico qual é a origem da construção desse imaginário de super-herói e quantos estão fissurados olha como ele é muito legal porque ele desce o cacete em todo mundo se relacionam com o super-herói só a partir de quanto ele é legal pela fantasia de poder porque a fantasia de poder é algo que nos dá satisfação que bom seria se eu pegasse a pessoa que fez uma coisa errada enchesse ela de soco enchesse ela de porrada mas tá, ser herói não é só isso se esse for meu exemplo de como eu ser uma pessoa melhor eu não vou ser uma pessoa melhor vou ser uma pessoa horrível porque eu esqueci das virtudes morais eu esqueci de o que é ser justo e se a gente for por esse caminho a gente vai acabar numa construção de imaginário que quem acompanha narrativas japonesas já deve ter visto em algum momento ou mais de algum momento aquele vilão cujo discurso dele é justiça é igual ao poder aquele sujeito que tem poder que consegue vencer no final é ele que conta a versão dele da história e quando ele conta a versão dele ele pode ser o justo porque ele vai contar pela perspectiva dele então a ideia de que justiça na verdade é um sinônimo de poder aquele que tem mais poder no final conta a história pelo ponto de vista dele de um jeito que ele pareça justo e bom essa noção de justiça não é exatamente justiça é uma construção narrativa pra justificar a fantasia de poder e isso a partir de várias perspectivas não é ser herói e o Dr. Redo ele é um sujeito que ele gosta muito de super heróis e o Magenta se aproveita disso pense no Magenta o Magenta é um mega empresário capitalista armamentista que herdou uma fortuna e um exército totalitário então basicamente ele é o sujeito da extrema direita contemporânea e ele vê o cara que interessa pra ele o Dr. Redo que é muito fã de super heróis e o que o Magenta faz? ele se aproveita do fato do Redo ser fã de super heróis pra usar isso pra atrair o Redo pro lado dele então a primeira coisa que ele faz é uma coisa que a extrema direita contemporânea gosta de fazer que é o revisionismo histórico ele conta pro Redo que na verdade o exército Red Ribbon eles são defensores da paz que os vilões de fato são o Goku o Vegeta o Satã a Bulma esses personagens na verdade são os vilões e o exército Red Ribbon eles querem dominar o mundo mas só porque o mundo tá corrompido então eles vão construir um mega exército e vão dominar o mundo mas só pra salvar o mundo de algo pior algo pior que nunca veio sabe aqueles golpes que levam o país pra ditadura sobre a desculpa de salvar o país de um golpe comunista sendo que os comunistas nem tinham se organizado pra golpe nenhum aquela ideia eu tô mantendo vocês aqui num regime autoritário mas é pra salvar vocês de alguma coisa que é muito pior do que um regime autoritário o Magenta ele vai ir pra essa narrativa aqueles caras são os vilões e a gente só tá dando um golpe a gente só quer dominar o mundo e obrigar as pessoas a nos obedecerem pra salvar elas a narrativa autoritária e o Redo acreditando bom, se aqueles caras são vilões e eu criar androides pra lutar contra eles eu vou tá criando heróis o Redo se empolga porque a chance dele de criar super heróis que é a coisa que ele gosta e como o imaginário dele de super herói tá muito vinculado com a ideia da fantasia de poder o herói é o cara legal que desce o cacete em todo mundo então se ele criar um androide que é muito legal e que é muito forte e que desceu o cacete nos outros caras que o Magenta tá mandando então ele vai ter criado um super herói esses androides que eles criou vão ser super heróis porque essa ideia dele de super herói se confunde com a ideia de poder de força de fantasia de poder e de ser legal e a partir daí o Redo vai criar os dois androides dele pra enfrentar os protagonistas que são o Gama Ichigo e o Gama Nigo e o Gama Ichigo e o Gama Nigo eles realmente acreditam no ideal heróico eles são muito mais parecidos com o Redo do que com os ideais da Red Ribbon eles estão lá porque eles acham que eles vão lutar contra vilões eles acham que o que eles vão fazer vai ser pra salvar o mundo pra fazer do mundo um lugar melhor só que a noção de herói deles também se confunde com ser legal ser estiloso fazer poses e dar um cacete nos outros serem poderosos tanto que a iconografia dos dois é muito baseada em vários elementos da tradição dos super heróis o Gama Ichigo e o Gama Nigo os dois usam capas que é um elemento da tradição dos super heróis eles se chamam Ichigo e Nigo por causa do Kamen Rider Ichigo e do Kamen Rider Nigo que fazem uma dupla que são muito parecidos com pequenas diferenças de um é um número 1 e um outro é um número 2 inclusive os dois tem ataques especiais que são equivalentes ao Rider Kick a roupa deles é inspirada nos personagens do Cyborg 009 aquele macacão com os botões a pistola que eles usam é muito parecida com as pistolas dos personagens do Cyborg 009 inclusive o Piccolo uma hora olha pra roupa do Nigo e fala que ele tá usando um traje antiquado um traje cafona porque os Gama eles estão usando uniformes que são de super heróis da década de 1970 o Gama Nigo ele chega a usar um sistema holográfico que faz aparecer onomatopeias cada vez que ele ataca e as onomatopeias também são tradição das histórias em quadrinhos de super herói então o design deles é todo construído a partir de elementos iconográficos da tradição dos super heróis tanto pra remeter esse imaginário do super herói como pra mostrar como o Redo ele é fã dos super heróis inclusive quando aparecem fotos do Redo indo em convenções com eventos de cosplay aparece do lado deles pessoas que estão fantasiadas de personagens do Cyborg 009 e o Gama Nigo e o Ichigo também eles fazem várias poses que lembram a super heróis de séries de Tokusatsu então eles tem toda uma aparência de super herói eles querem ser super heróis eles fazem poses e são legais como super heróis eles tem poder de super heróis mas o que eles estão fazendo eles estão lutando por um exército totalitário que quer dominar o mundo então a ideia de novo eles estão tanto na onda de pensar o super herói como fantasia de poder que eles não estão pensando no quanto o super herói se faz um super herói a partir de como eles interagem no contexto em que eles vivem e a partir daí a gente pode pensar também em alguns elementos do imaginário dos super heróis no Japão tem uma coisa que eu falei lá no vídeo sobre o maior robô sobre a terra a história lá do Tetson Atom do Tezuka que o Urasao usou como referência para escrever o Pluto que é o quanto o Tezuka ele cria o Atom inclusive a primeira história do Atom se chama Atom Taishi o embaixador Atom a partir da construção do Atom pelo Tezuka o Tezuka vai definir a ideia de super herói no Japão como super herói não só aquele sujeito que tem poder para superar grandes desafios e grandes dificuldades mas a ideia do super herói como embaixador o super herói é aquele sujeito que ele consegue negociar mediar os conflitos e chegar numa solução pacífica quando é possível tem uma grande briga o herói não só vai lá e desce a porrada ele vai tentar entender os lados e tentar negociar e mediar para firmar a paz e se a paz não puder ser feita daí sim a violência vai ser usada mas como segundo recurso e tem vários super heróis japoneses que seguem essa conduta a ideia do super herói como mediador o super herói como embaixador e isso talvez seja algo que o Goku por exemplo não consiga fazer mas se nós pensarmos os protagonistas desse filme o Piccolo e o Gohan talvez eles estejam muito mais pertos da ideia de super herói como embaixador do que o Goku estaria o Piccolo é um personagem que quando ele aparece ele é todo rancoroso ele quer vingança do Goku ele quer provar que ele é o mais forte e mesmo depois que ele se alia com os protagonistas ele é um cara que ele está ajudando mas quando alguém diz oh tu está nos ajudando tu é legal ele faz questão de dizer não eu não sou legal eu estou usando vocês na verdade eu quero dominar o mundo na verdade ele era um cara legal ele não é um sujeito que é pura maldade como o ancestral dele o Piccolo Daimao que era de fato a faceta maligna do Namekseidin sem nome que veio pra terra o segundo Piccolo ele é um sujeito que ele virou um cara legal mas ele não queria admitir então ele tinha que fazer pose de mal mas depois que ele se funde com Deus e ele se torna uma pessoa só ele continua tendo uma pose de durão mas ele para de querer parecer que ainda é mal ele para de dizer ah eu só estou usando vocês no fundo eu quero dominar o mundo porque para ele não faz mais sentido sustentar essa pose e o Piccolo é um cara que ele foi amaciado pela convivência dele com uma criança que era o Gohan e o Gohan é um personagem que desde criança ele é mostrado como alguém extremamente sensível se precisar lutar ele luta mas no fundo ele não quer lutar ele quer ser um pesquisador ele é um personagem que ele tem empatia e se identifica com crianças com animais com extraterrestres então o Gohan ele tem uma índole que não é aquela índole de primeiro eu quero me divertir buscando uma luta e se eu salvar o mundo por consequência eu salvei o mundo ele é um cara que se não precisar lutar ele não vai querer lutar ele vai fazer o possível para não precisar lutar mas se chegar um caso extremo que lutar é a única alternativa ele vai encarar e vai lutar então o Gohan ele tem muito mais essa postura do herói mediador do que o Goku inclusive ele já foi o Great Saiyaman ele já assumiu uma identidade de super herói então o Gohan ele está muito mais perto desses ideais de super herói do que outros personagens de Dragon Ball estariam e quando o Piccolo e o Gohan finalmente vão enfrentar para valer o Gama Ichigo e o Gama Nigo os Gama eles começam a perceber que o pessoal da Red Ribbon está fazendo coisas que heróis não fariam eles sequestraram a Pan eles sequestraram uma criança eles fazem alguns tipos de ameaças e tem umas posturas que pessoas boas não teriam então eles começam a ficar desconfiados de que se eles estão de fato do lado certo e quando o Piccolo está lutando contra o Gama Nigo eles começam a conversar e o Piccolo começa a dizer para eles tu tem certeza que tu está do lado certo ou seja o Piccolo ele está ali lutando ele poderia resolver aquilo na porrada até o fim mas não ele tenta conversar com o cara tu está tentando ser um herói mas tu tem um problema tu está do lado errado mas tu não está do lado errado porque tu é uma pessoa má tu está do lado errado porque as pessoas más estão te usando estão se aproveitando desse amor que tu tem pelos heróis para fazer tu defender as pautas totalitárias deles tanto que o confronto do Piccolo e do Gohan contra os Gama não é resolvido levando a violência até o fim é até eles se entenderem e perceberem que eles estão do mesmo lado de novo a ideia do super herói como aquele sujeito que é capaz de mediar mas no final quando o Magenta ele ativa o céu Max que é aquela versão nova mais poderosa do céu e que é uma criatura que ela não é capaz de dialogar é uma criatura que é muito poder é um poder absurdo e que não consegue se comunicar é só destruição então se chega num ponto em que não dá pra mediar com aquele sujeito o céu é a personificação da fantasia de poder é um poder completamente bruto sem consciência sem racionalidade que só destrói e que não consegue construir nada é simplesmente descer porrada em tudo e quebrar tudo e que não consegue criar nada novo a partir do que foi destruído e contra o céu Max não dá pra mediar não dá pra negociar daí tem que usar a porrada até colocar ele abaixo a ideia do super herói como esse sujeito que ele não é só poderoso ele não só supera os desafios ele negocia ele media primeiro ele tenta buscar a paz porque é uma das características possíveis pra um herói e por consequência pra um super herói são as virtudes morais ser justo ser nobre ser honesto ser bom ser capaz de resolver os conflitos sem usar violência aquela ideia de que o poder de fato não é tu ter força pra descer o cacete em alguém que tá fazendo algo que tu não concorda é tu ter poder pra descer o cacete em alguém que tá fazendo algo que tu não concorda e mesmo assim conseguir se conter e conversar com essa pessoa e resolver numa boa mas em último caso se é alguém que não tem como negociar e essa pessoa vai destruir tudo essa pessoa é violência pura então daí sim se desce o cacete nela e no final quando o Redo percebe que ele fez bobagem que ele queria criar grandes super heróis pra fazer do mundo um lugar melhor mas que ele tava concebendo o ideal de super herói que era completamente alienado do contexto e por isso ele ficou do lado das pessoas erradas e ele se arrepende tem aquele momento que o Piccolo aparece olha pro Gamma Nigo e fala ele foi um super herói de verdade porque o título Dragon Ball Super Super Hero o Super Hero o super herói do subtítulo não é sobre o Piccolo não é sobre o Gohan é sobre o Gamma Nigo como ele queria ser um super herói mas ele achava que super herói era ter poder era descer cacete em todo mundo e fazer poses legais estilosas monomatopeias luzes explosões o super herói do imaginário do sujeito que não leu os textos ele só vê as imagens dos personagens lutando e ele entende que pô ele tava do lado errado mas ele podia se arrepender e fazer a coisa certa e não só fazer a coisa certa ele podia se sacrificar pelo bem dos outros quando ele decide que ele não vai ser só um cara legal que faz pose que desce o cacete em todo mundo mas que ele vai se sacrificar pelo bem dos outros das pessoas com que ele se importa e do mundo é aí que ele tem a apoteose dele é nesse momento que ele se torna um super herói então o super hero do título é o Gamma Nigo que achava que era um super herói e não era mas no desenvolvimento do arco narrativo dele ele aprende a como se tornar um no final e no final Piccolo diz ele foi um super herói de verdade bom dava pra falar de mais outras coisas sobre Dragon Ball Super Super Hero mas o que eu queria destacar aqui é o quanto esse filme é um grande ensaio sobre o imaginário do super herói sobre o que seria um super herói e como a gente se relaciona com esse imaginário super heróico bom agradeço quem assistiu até aqui peço que quem gostou aperte no gostei quem não gostou aperte no não gostei compartilhem com os outros aliados da justiça agradeço muito principalmente aos apoiadores do canal os apoiadores do canal é o que sustenta esse canal e faz esse canal existir se não fossem eles eu nem estaria aqui fazendo vídeos enormes pra vocês muito obrigado aos apoiadores quem ainda não conhece eu convido pra dar uma passada lá na página do Ilha Kaidu no site do Apoia-se também convido pra seguir o canal aqui pra receber as notificações dos novos vídeos e pra dar uma olhada nos vídeos mais antigos pra quem chegou aqui pela primeira vez também podem acompanhar a Ilha Kaidu nas outras redes sociais e obrigado e até o próximo vídeo a Ilha Kaidu